Olá pessoal, tudo bem? Sou o Richard Lucas, aqui do canal Sessão Fita Novamente aqui estou para vocês Com o tema de vídeo agora, andar Andar, né? Algo tão simples Mas algo que a gente está deixando isso aos poucos, né? Passar A gente cada vez mais evitamos, né? Deixar de andar Tanto a gente anda de ônibus De carro, trem, metrô Avião também Até bicicleta também, mas bicicleta até que é bom Porque se exercita para todo o corpo, praticamente Mas o braço fica meio parado, mas mesmo assim sem movimento quando vira o guidão Mas mesmo assim A gente deixa muito de andar Porque quando a gente anda A gente movimenta todo o corpo A gente põe em prática, né? Todos os nossos sentidos Tanto a audição E o corpo inteiro O braço, a perna Todos os músculos assim Da tensão também Então seria muito bom Se todo mundo, né? Pudesse É... Usufruir, né? Dessa prática de andar Como que é andar? Também andar Tem suas evoluções, né? Você anda Você trota E você que corre Tanto das três Você praticar Vai pelo menos umas duas vezes por semana Por meia hora Já estaria muito bom Evitaria muito sedentarismo Muitas pessoas enfrentam Também ajuda também a combater, né? Não seria um mal Evitar tipo a obesidade excessiva, né? A gente poderia manter nosso corpo mais tranquilo Calma Se sentir muito bem Porque quando a gente pratica um exercício Simples andar A gente já põe nosso corpo em prática A gente já fica tranquilo Muito bem Sente bem Em contato com a natureza, né? Então é muito bom também correr Em contato com a natureza Os animais sentir E andar Porque todos os animais, insetos Eles estão em movimento, né? Em movimento, então A gente poderia Não só movimentar a mente, né? A fala Mas se nosso corpo andando E fazendo Esse tipo de exercício Que seria fundamental Para todo mundo hoje em dia Mas que muitas vezes A gente não Não faz isso A gente deixa em falta Então Procure em algum lugar, né? Tipo Perto da sua cidade Que você possa andar Caminhar Praticar o exercício Às vezes é meio chato, né? Você Andar sozinho, né? Com conta de opção Você andar sozinho Mas é muito bom Pode Até sozinho também Ouvindo uma música Sentir na natureza Até o vídeo que eu coloquei Sentir na natureza, né? Mas sentir na natureza Junto com você É muito bom Muito importante Então Hoje eu vim aqui Mas para gravar esse vídeo mesmo Mas enquanto eu tô gravando Também tô andando Então fundamental, né? Já tá Praticando Que eu tô falando, né? E é pra caramba Eu me sinto muito bem Aliviado Você, tipo Acaba Você anda no sol Por um tempo Você acaba soando Mas isso é uma maravilha Você soa Toma um banho Fica cheiroso de novo Arrumadinho Mas é bom você Com o corpo em prática, né? Também quando você anda Você consegue refletir sobre coisas Coisas pesadas da vida também Preocupações A gente consegue refletir melhor Sentir outras coisas, né? Sensações É muito importante Então eu espero que vocês possam Colocar isso em prática, né? Mesmo se não der pra praticar Andar, né? Uma semana Pelo menos Talvez umas duas vezes por mês Seria muito bom Você andar Por mais de meia hora É muito importante Para a sua vida Para o seu corpo Sua saúde física e mental Então é isso Espero que eu tenha curtido Tenho aproveitado esse vídeo Valeu Forte abraço aqui do Bilu Tchau 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 Obrigado.